Música Muito bom dia Paraíba, estamos começando mais um Cantos e Contos Eu quero a salva de palmas para os artistas que fazem o programa de hoje Não é pra mim, mas é uma alegria imensa estar com vocês Em mais um Cantos e Contos através da TV Correio Nós falamos nesse instante para 223 municípios paraibanos Onde o sinal da TV Correio cobre todo o território paraibano É a maior extensão do canal de televisão dentro do estado E o programa Cantos e Contos, que lidera a audiência no horário Recebe hoje grandes figuras da música nordestina, do humor, da intelectualidade Enfim, quem faz conosco o programa de hoje, poeta, 16 de março Dia especial, a gente abraça toda Paraíba que nos assiste Hoje a gente está super feliz com esses dois artistas que estão aqui conosco Conosco, diferentes segmentos, mas na igualdade dos dois Todos os dois são maravilhosos Acompanhados por Mahatma Costa na sanfona Marcelo Lucena na bateria, Júlio no zabumba e João Neto no triângulo Do clone ao original, se há diferença eu nem sei Quem fez o filme do rei é rei na vida real E para não ser um ritmo só, os fãs de humor e forró Para se alegrar tem motivo Vendo João Cláudio e Chambinho, a morte errou de caminho O rei do baião tá vivo, o chambinho do acordeom E João Cláudio Moreno Toca e canta, Moreno Eita, Gado Eita, Gado Eia, 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 eia Numa tarde bem que estonha Gado murge sem parar Lamentando o seu vaqueiro Que não vem mais a boiar Não vem mais a boiar Tão dolente a cantar Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo Eita, gado, oi Bom vaqueiro nordestino Morre sem deixar tostão O seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Nunca mais ouvirão o seu cantar Meu irmão Me ajuda aí, vai lá Tengo lengo, tengo Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo Tengo lengo, 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 tengo l Lengo, tengo, lengo, tengo Eita, gado 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 Xabinho, no Cantos e Cotos Como nunca o programa esteve desproporcional pra nós Olha a altura desse elemento, olha o tamanho da gente Ei, coloca dois tamburetinhos aqui pra nós Não, eu tô me sentindo um pouco mais alto hoje O que vai salvar a pátria é quando João Cláudio vier Que aí vai ficar mais ou menos equilibrado E doutor Ronaldo Irmão querido, prazer recebê-lo aqui Uma honra, um luxo Pra qualquer programa receber O artista Xabinho O nome nacional, até internacionalmente conhecido O homem que fez o filme do Gonzagão E literalmente o cara parece com Luiz Gonzaga Parece ou não parece? Eu que conheci Luiz Gonzaga com vinte e poucos anos Olha a cara dele Menino, acho que eu vou ficar fake nele mais velho, né? Bom dia, minha gente Muito obrigado pela A grande colher de chá Que é isso A oportunidade Pela primeira vez aqui com vocês E Né? Fazendo aqui o que eu mais gosto Que é Tocar aqui nessa Nessa sanfona E Levar a nossa cultura Que o forró deixou de ser nordestino É brasileiro, é do mundo Inclusive eu encontrei até russos tocando forró Em Moscou Lá na frente a gente conversa mais Esse cara fala de colher de chá Ele veio trazer uma concha de sopa pra gente É Comenda boa de caviar Os outros marcam A gente nem precisa marcar Ele chega e faz Manda Alegria imensa Mas você trouxe um convidado também Muito especial pro programa de hoje, bicho Você pode anunciar aí e chamá-lo aqui Pois é Ele é de lá de Piripiri Cidade do meu coração És tu meu pedaço de chão Aqui se plantou o amor Vem pra cá, João Cláudio João Cláudio Moreno João Cláudio Moreno Que é branco Eu canto cheio de emoção Eu venho de Piripiri Do Piauí É, essa música é do... Essa música é minha Eu e o Wagner Sério? É, eu fiz umas quatro ou cinco músicas Fiz, eu sou compostor também É, eu sei que você é Mas essa música pra mim é isso mesmo Não sou o Antônio Barros Nonato O Xambinho tá vindo aqui fazer show, né? E o João Cláudio? Vim cortar o cabelo Eita Vim cortar o cabelo Eu corto o cabelo Corto o cabelo porque Olha, você tem um amigo seu aqui Robert é gerente de uma agência bancária De Teresina Tudo bem, meu filho Você tem um dos dois Porque esse cara é de Jaicóis, viu? O importante é a gente ter saúde O resto tem problema não Mas você tava dizendo ali nos bastidores Vamos quebrar tudo aqui hoje, Ana Pode quebrar Você tava dizendo ali nos bastidores Daqui a pouco chamo o doutor Ronaldo Você tava dizendo nos bastidores Que o piauiense, como é, não gosta muito de dinheiro Não tá nem aí Não, tem piauiense que gosta de dinheiro O óbito nem liga também Agora o cearense gosta mais O cearense? Você disse que o maranhense só basta almoçar Você passa por Tianguá Que é uma cidade perto da minha cidade Lá no Ceará Estão vendendo rapadura Chinelo de couro Surrão Macaxeira A mãe Já vi vender até a mãe E geralmente dizem que o judeu Vende a mãe Mas não entrega O cearense O cearense entrega Não recebe, mas entrega Entrega e é dando força Mamãe, vai ser bom pra senhora Você vai pra lá É um povo ruim, né? Mas o piauiense, você disse que não gosta de dinheiro O piauiense, ele almoçando e jantando Todo dia tá bom Tá bom E o maranhense só almoçando Só almoçando Você disse que na sua casa nunca sobra dinheiro Nunca sobra, mas também nunca faltou E o importante é isso Não quero que... Olha, o Hermeto Pascual, que é alagoano Ele disse, olha, campeão O câncer do mundo é o dinheiro Eita Viu, campeão? Eu não gosto de dinheiro E aí eu fui pra casa dele Ele morava na periferia do Rio de Janeiro Em Jabu Em Bangu Aí chegava lá o Hermeto Pascual E disse, ó, você quer comer banana? Eu digo, não Com uma banana Me deu uma banana Daqui a pouco ele, pega outra banana Ele trazia banana dando pra gente Aí a gente já tava indo embora assim Dentro do carro Ele grita, ei, campeão, ei Eu pensei que tinha acontecido Leve essas bananas pra você Aí eu me encontrei Tava bom pra mim, que gosta muito de banana Aí você deu uma banana pra ele, não foi? Não, eu levei as bananas Hoje tem banana lá em casa Aí eu levei E levei Você sabendo conservar a banana Ela conserva Duas coisas que não se acabam com facilidade É banana e sal Que eu casei em 1991 Comprei um quilo de sal E ainda hoje é o mesmo Nunca acabou Aí cheguei no Recife Não pensa, vai me enrolar não Tem aquela história da sua filha Que mora em Rio de Janeiro E ela vem lhe visitar O que foi que você fez? Aí cheguei no Rio de Janeiro Cheguei no Rio Me encontrei com o pernambucano Alceu Valença Alceu disse, rapaz Entendeu, velho? Alceu Valença Entendeu? O Hermes do Pascoal É doido por ti, né, rapaz? Tu gravou no disco dele? Eu gravei Tu foi lá na cadeira Tu foi de fui Onde é que ele mora? Onde é que ele mora? Eu digo, mora no Jabu É pobre, é pobre, é pobre Mas diga da sua filha Quer dizer que pai é bicho pra sofrer O pai? Não diga tudo, não Diga só uma parte Que você pode dizer Bom, o pai O nome tá dizendo, né? É Pai Você mesmo fez uma música Que diz que a gente quer que doa na gente É, pra não doer no filho Minha filha, meu coração Batendo em outra pessoa Aí você morrendo de trabalhar Teve que ainda fazer o que? Pra receber a sua filha Comprei a passagem Dela e do namorado E botei os dois dentro de casa Que tudo ia botar no baixo da ponte No mesmo quarto O pai bom A minha mãe disse Você fica apoiando Eu digo, mamãe É melhor eles dormirem aqui dentro do quarto Do que debaixo da ponte por aí Esse é João Cláudio Moreno Um dos maiores humoristas Esse cara é fantástico Ele não faz humor Ele faz humor natural Faz de improviso Ali no camarim Ele quase mata a gente de rir Eu disse aí Nessa conversa Se tivesse programado Não tinha sido tão bom Deixa eu falar o negócio do cabelo Sim Porque minha cabeça é complicada Porque ela é É uma cabeça de cearense Sem eu ser cearense Eu tô achando Então Quem cortava meu cabelo Era um cara lá de Fortaleza Só que ele casou com outro E foi morar em Portugal Sim E eu não vou pra Portugal Que é caro cortar o cabelo Descobri aqui em Cabo Branco O Pierre Que corta Aí eu venho bater aqui Aí o Pierre cortou Eu disse Olha, Pierre Eu venho a João Pessoa Cortar o cabelo Porque só você que entende A minha cabeça Ele disse Por fora, né, meu bem? Porque o mundo não tá mais prestado O mundo tá doido, né? Você disse que o mundo tá doido O mundo tá doido E você pegou quantos graus em Teresina? 23 graus A semana passada E chegou em São Paulo Tava com 40 Aí o mundo tá doido mesmo E uma seca danada Que não chove O mundo tá doido Gato não come mais rato Bicicleta não cai corrente Pote não esfria água Homem não quer mais casar com mulher Mulher não quer casar com homem Tá desse jeito Tá doido de tudo Encontrei com a freira Eu digo A senhora é a esposa de Cristo Senão nós estamos só ficando Como é que tá o tempo aí? Como é que tá o tempo aí, diretor? Mais uma? Mais uma Toca mais uma, Chaminho Depois a gente pega João Pessoa pra ajuda Os dois, os dois Os dois, os dois Lembrar de Domingue Daniel Vem amor Vem cantar Pois teus olhos Ficam querendo chorar Deixa a mágoa pra depois O amor é mais importante a dor E aí Chora, sanfona Sentindo em teu pé De gemeir Vai machucando Meu peito de amor Vai morrer Quanto mais chora Me entrego Todinha ao amor E teu gemido Desfaça em minha alma Dessa dor Você agora Vem amor Vem cantar Pois meus olhos Ficam querendo chorar Deixa a mágoa pra depois O amor é mais importante a dor Vai, João Chora, sanfona Sentindo em meu peito Sentindo em meu peito Gemendo Vai machucando Meu peito de amor Vai morrendo Quanto mais chora Me entrego Todinha ao amor E teu gemido Desfaça em minha alma Dessa dor Chora, espritado Aí tá apaixonado João Cláudio Moreno E chaminho A gente faz um rápido intervalo E volta já No oferecimento de Óticas Diniz Pra ver você feliz Mais de 700 lojas no Brasil E aqui na Paraíba Em João Pessoa Campina Grande Pato E Santa Rita Guarabira Mamangua Picatoledo Rocha Cajazeira E Souza Solanha Esperança E a mais nova Sapé Um abraço a todos os clientes Das Óticas Diniz Megamedia.com Faça uma visita A mais nova loja Da Megamedia.com No Meg Shopping Lá você encontra Tudo em tecnologia Da informática Tablets Smartphones Notebooks Impressoras Suprimentos Mídias virgens Peças e componentes Para melhor desempenho Do seu PC Megamedia.com No Meg Shopping A loja 11 No TR O telefone é o 3048-1009 E no centro de João Pessoa Na Duque de Caxias 290 Megamedia Cada vez mais Perto de você Jardel Joias Uma emoção pra cada tempo Uma joia pra cada momento Jardel Joias Tem presentes que ficam Para sempre Jardel Naduque De Caxias É joia Um abraço a todos Da Jardel Joia Que estão conosco aqui No Cantos e Contos Um abraço ao amigo Fernando Do Tambaú Gourmet E do Espetos e Panelas Tambaú Gourmet Ali na Helena Meira Lima Em Tambaú E o Espetos e Panelas Ali na Júlia Freire Um abraço ao amigo Fernando De volta com o Cantos e Contos Diretamente do Bessa Grill Aqui pela TV Correio Não me encabula não Hoje é um dia muito especial O programa de hoje A gente vai dedicar Em nome do nosso Celso Soares Da sua família E todos nós Que fazemos o Cantos e Contos E nós Donato Que somos amigos pessoais Dessa figura extraordinária Chamada Doutor Caca Só para os íntimos Como a gente Doutor Caca é o médico Mora em Mossoró É irmão do bimbinho Aqui do Celso E comemora aniversário hoje Muita luz, saúde, paz Sucesso na sua vida Meu irmão querido Um beijo especial 16 de março Aniversário do Doutor Caca E é médico brasileiro Não é cubano não Agora eu vou até aqui Porque hoje Hoje também Nesse instante É Já virou o ponteiro Faz cinco minutos Que tem uma pessoa muito especial Que faz aniversário Hoje Joceline Nós te amamos Joceline É a empresária Da Jardel Joias E aqui em nome de Dona Penha A senhora Sua mãe Do seu ator De seu pai Da Lidiane Sua parceira lá na loja De todos os funcionários E os proprietários Que são irmãos e pais De todos os amigos Os parabéns Para Joceline Que faz aniversário hoje Deus lhe abençoe Com muita saúde E que possamos estar juntos Por muitos anos Dessa parceria extraordinária Deus lhe abençoe Viu? Nós te amamos Cadê os parabéns? Uma mulher linda dessa Fazendo aniversário Vocês não vão tocar os parabéns não Como é, Mahatma? Como é? Parabéns pra você Aê! Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Valeu! Nonato! Oi! Teve aniversário de São Paulo E cantaram parabéns pra São Paulo Aí o padre disse Por favor, não vão cantar aquele negócio Derrama, ó senhor, que pode dar enchente E ninguém cantou mesmo Só lembrando que hoje Dia 16 de março Nós estivemos ontem em São José do Belmonte No Pernambuco E vamos estar hoje Na cidade de Princesa Isabel Alô amigos de Princesa Isabel Juru, Manaíra, Tavares Todo mundo convidado Pra logo mais a noite Estarem com os Nonatos Se Deus quiser Num grande evento Os Nonatos e banda Dia 18 Estaremos em Abaiara No Ceará Em Praça Pública Um abraço a todos Os Nonatos e banda Dia 21 em Cochichola Aqui no Cariri e Paraibano Também em Praça Pública Os Nonatos e banda João Paulo Eu vou ter que explorar mais João Paulo aqui Vai combinando aí com o Chambinho O que ele vai cantar João Paulo Bem rapidinho Como é a Ave Maria Sertaneja Que o Dr. Ronaldo disse Pergunta aí Olha aqui Ave Maria Em polonês O Ariano Suassuna Diz que se morasse Se eu morasse na Alemanha Eu era mudo E na Polônia Ave Maria em polonês Esdrowa, Schmary Eu acho que espenam Panstalbon Eita Diga a sertaneja O Padre polonês No interior do Piauí Rezou essa A beata Disse É você Dentro da igreja Em latim é bonito Diz Ave Maria Gratia plena Dominus Bonito Agora a sertaneja é assim Como é a sertaneja? Quando batem as seis horas De joelho sobre o chão O sertanejo reza A sua oração Ave Maria Mãe de Deus Pode chorar aqui, é bonito Pode chorar aqui, é bonito Para carregar a nossa cruz Agora todo mundo Para carregar a nossa cruz Que espetáculo no Cantos e Contos Obrigado Lindo demais Lindo demais Eu não sei mais com quem é que nós estamos Quem é que está imitando Luiz Gonzaga? Quem é que? Porque ninguém está mais sabendo Acho que não estão imitando não Estão cantando do mesmo jeito Eles mesmo Com certeza No nosso idioma tem dialetos que eu nem somo Que nem é o mesmo como Eu gosto mais do que nem Eu como sou sertanejo Tudo de que nem eu sei A música é que nem Giló E Xambinho é que nem o rei Vamos lá? Aê! Bora! Fica aí, fica aí, João Paulo Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é pouco O cabra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade, então se aí é ruim Eu tiro isso por mim E vivo doido Canta, João Claudio! Ai, quem me dera voltar Aos braços do meu xodó Saudade assim vai roer E amarga que nem Giló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar E não! Vai chorando, Samponego! É bom aplaudir, que isso não é fácil de fazer não Porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade, então se aí é ruim Eu tiro isso por mim E vivo doido Quem sabe canta Me ajuda aí! Ai, quem me dera voltar Aos braços do meu xodó Saudade assim vai roer E amarga que nem Giló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar É show do Cantos e Contos Meninos, bom! O espetáculo do programa Ironato, não desmereceram demais Mas um cara desse não pode ficar por trás Vem pra cá, Mahatma Vem aqui pra frente Um dos maiores sanfoneiros do mundo E tá dando uma palinha aqui Acompanhando também O João Cláudio Isso é um dominguinho Isso é um pinto do Acordeon com limpeza de pele Eita! Nonato, agora foi feita a escadinha, né? Agora foi, viu? Não, mas você tem que vir pra ponta Que você é o mais baixo Você é o nanico Não vem com conversa não Olha, ainda dá tempo pra fazer pelo menos uma música Como é Caetano Veloso cantando Coração Turista? Você disse que ele canta uma música da gente Como é? Você já viu Caetano Veloso de pé? Não, nem de longe É todo desconjuntado Eita! É! Ele fala com a gente assim Se ele te visse, ele ia se apaixonar Deu-me livre Com certeza Ele ia olhar pra ti e dizer Os olhos da cobra é verde Hoje fui o que arreparei Se arreparasse há mais tempo Não amava quem amei Eu botei no meu show ele cantando assim Saudade eu catalogo Mas paixões eu não mantenho Que eu mesmo me interrogo Quantos corações eu tenho Que coração é esse que envolve e faz promessa Desperta o interesse Mas depois não se interessa Coração Que coração Coração Que carma você tem Que envolve todo mundo e não se envolve com ninguém É! 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 Meu coração tem horas que parece estar Sozinho Depois chorando clora uma esmola de carinho É! 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 Show no Cantos e Contos A gente faz um intervalo e volta já De volta com o Cantos e Contos O programa de hoje O programa de hoje está riquíssimo Tudo mais-lhe mais uma vez Bom dia Carto cicóticos Bom dia a vocês todos Grandes nomes da literatura em seus livros fizeram, como Graciliano Ramos, Ariano Soassunas, Américo de Almeida, Zelens do Rego. E essa cultura tem uma identidade muito forte porque Gonzaga é povo. Ele retrata na sua música e na sua canção toda uma cultura de um povo chamado Nordeste, que é forte, que enfrenta secas, enchentes, intempéries e todos os outros malefícios que o homem inventa, mas ele ainda resiste e é forte por isso. E trazer aqui João Cláudio e Xambinho é uma felicidade muito grande porque Xambinho, protagonista do filme Gonzaga de Pai para Filho, quem assistiu e quem o vê assim, logo vê Gonzaga na sua fase inicial de carreira, de vida e emociona qualquer sertanejo. E João Cláudio, esse piauiense, esse nordestino, esse grande humorista, cantor, compositor, um artista como ninguém e um amigo acima de tudo que nós nos conhecemos lá em Iaxu em 98 e de lá para cá essa amizade... Sabe como foi? Ele se apresentou e disse, sou juiz de direito, eu digo, eu réu primário, como vai? Doutor Ronaldo, obrigado pela sua presença, obrigado pela boa vontade de colaborar com o Cantos e Contos. A sua presença é sempre muito bem-vinda, a sua energia, a sua luz a esse programa. Parabenizar vocês, Ronaldo, pelo Cantos e Contos, pela TV Correio, por essa iniciativa que é um espaço que deve ser mantido aberto para a verdadeira cultura de raiz do nosso povo. Muito obrigado, obrigado mesmo. Chambinho, eu estou com uma coisa aqui na ponta da língua, que eu disse a Londra, no dia que eu encontrar aquele cara, eu vou dizer. Qual inveja que eu tenho a sua, bicha, naquela cena que você pega a minha prima, Nanda Costa. Cara... É a tua prima? É a minha prima, Nanda Costa. Aí ela diz, como? Não, quando chegar em casa é um problema. É... Não pode dizer, é claro, meu irmão, toca mais uma poeta. Isso aqui é uma brincadeirinha. Luiz Gonzaga tocava bem, né? E cantava também, né? Mas ele tem que respeitar Januário, homem. É ou não é? Quando eu voltei lá no sertão, eu quis mangá de Januário com meu folha e prateado. Só de baixo, cento e vinte, botão preto, beijudinho, como nega e paria. Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito, foram logo me dizendo. De taboca, rancharia, de salgueira, bordo ao cor, Januário é o maior. E foi aí que me falou, meu zangado, beijacó. Luiz, respeita Januário, Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é machinhoso e com ele ninguém vai ilumir. Luiz, respeita os oito baixos do teu pai. Oi, respeita os oito baixos do teu pai. Respeita os oito baixos do teu pai. João Cláudio Moreno. Respeita os oito baixos do teu pai. É, eu sei que Luiz Gonzaga, depois de dezesseis anos, voltou pra sua terra. Exu. Então, posso contar essa loranda? Todo mundo já conhece, mas faz de conta que é a primeira vez, viu? Tu faz o Gonzaga e eu faço o velho de Januário. Pois tá. Faz aí. Faz o Gonzaga. Sim, senhor. Eita, com seiscentos milhões, menino. Ó o velho de Januário vindo ali, ó. Ai, Maria. Pensa, papai. Primeiro tu gritou, rapaz. É. Tá esquecendo do texto, é? Tô. Louvado seja nosso senhor Jesus Cristo. Aí o velho lá dentro. Começou logo a tossir. Ele vai naquela idade, tosse pelas duas bocas, né? É. Para sempre é Deus louvado. É o senhor Januário? Sim, senhor. Senhor Januário, dá um recado do fim do senhor. Trouxe até um negocinho pra botar na sua mão. Mas quando vier daí, traz um copo de água pra eu que tô morrendo de sede. Aí o velho foi buscar a água. E ele escutou o tibungar do caneco. Tibungo. No fundo do pote, né? Tibungo. Lá se vem o velho. Na direção. Candieiro na mão. Caneco da outra. Eita, menino. Eu já senti aquele cheiro meu. Aquele cheiro antigo. Botou o candieiro. Acima da cabeça. Interrogou. Quem é o senhor? Tá me reconhecendo, não? Luiz Gonzaga, seu filho. Isso é hora de você chegar de casa, seu corno. Santana. Gonzaga chegou. Eita, menino. Quando eu voltei lá no sertão, meu quis mangá de januário com meu fôlego cadeando. Vai, João Claro. Só de baixo, cento e vinte, botão preto bem juntinho, como negu empareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito, foram logo me dizendo. De taboca, rancharia, de salgueira, bodocó. Januário é o maior. É o maior. E foi aí que me falou, meio zangado, veja a cor. Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é mastinhoso, com ele ninguém vai. Luiz, Luiz, respeita os oito baixos do teu pai. Respeita os oito baixos do teu pai. Eita, menino. Depois de dezesseis anos, Luiz Gonzaga voltou com uma casa em miga lascada. Um dinheiro danado e rico, tá rico. Minhas contas ele deve possuir pra mais de cem e cinquenta contas de réis. Pisto no dinheiro. Sanfonona bonita, pretinha chega e brilha. Cento e vinte e baixa. É muito baixa. Eu nem sei pra quem tanto baixa, reparando bem. Todo sanfoneiro que se preza só toca em dois, porque senão o povo não gosta. Luiz Gonzaga tá com um cartaz danado, um cartaz da peste. Teve até no cinema. É. Mas ninguém bota cangaia nos oito baixos de Januário, não. É por isso que eu canto mais ou menos assim, né, João Cláudio? Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é mastinhoso e com ele ninguém vai. Luiz, respeita os oito baixos do teu pai. Respeita os oito baixos do teu pai. Respeita os cento e vinte do teu pai. Com o velho Januário, ninguém vai. João Cláudio Moreno e Chambinho, no programa Cantos e Contos, a gente faz um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura pra você. De volta com Cantos e Contos, diretamente do Bessa Grill, hoje 16 de março. Esperamos que já tenha muita chuva no sertão, né, Nonato? Tá aqui até o Piauí, o Ceará, esse mundo todo. Com certeza tá tendo. Porque hoje a chuva de música, de comédia, de humor, de poesia, de tudo no programa tomou conta. João Cláudio Moreno, você teve alguma vivência, ou pelo menos teve a oportunidade de conhecer Jackson do Pandeiro? Sim, pessoalmente. Sério? No Rio de Janeiro. Menor do que você. Não, isso aí é óbvio. Menor do que eu. Tamanho Nonato. Zangado, zangado. Qualquer coisa que ele ia puxar umas peixeiras. Eita, era nada. Negócio tinha uma coisa absurda, rapaz. Aí, quando ele já tava perto, tava doente, ele disse... Eu descobri que eu estava diabético quando eu andando no Recife, na Rua da Aurora, as formigas atrás de mim. Gente, sim. E era zangado, viu? Esse povo baixinho era zangado mesmo. Fizeram um show e o Assis Chateaubriand subiu no palco e deu um beijo na Almira Castilho, que era a mulher dele. Vê-se hoje. Vai beijar a mulher dos outros, rapaz? Aí o cara da diretor da TV Tupi disse, você ficou zangado porque o doutor Assis beijou sua mulher? Ele não pode, né, pra ficar zangadão? Por que não traz a mulher dele pra gente beijar também? Isso não. Isso aqui o doutor Assis já tá gaga. Pode tá gaga, 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 mulher minha, só que beijo sou eu. Eita. Mas isso é muito comum nos Estados Unidos. Ah, americano é? Pô, diga ele que na Paraíba não tinha essa safadeza, não. E se ele quiser beijar a mulher dos outros, beija sou que é que tá acostumado. É que como é que tá? Um, dois, três. Dançava assim. Eita. Eu convidei a cumada de Sebastiana para dançar, de chachá. Lá na Paraíba ela veio com uma dança diferente. E pulava aqui só com uma Guariba, ela veio com uma dança diferente. E pulava aqui só com uma Guariba e gritava A, E, I, O, U, Y, Lone. E ela gritava A, E, I, O, U, Y, Lone. E a cansada no meio da brincadeira, dançando fora do compasso, segurei Sebastiana pelo braço e gritei. Vige, não faça sujeira. O forró que sentou na gafieira, Sebastiana não deu mais fracasso. Ela gritava A, E, I, O, U, 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 Y Pois é, passar aqui os meus contatos Uma mulher de João Pessoa ligou Eu pensando que era show Ela disse, não, você que está no programa Não, só para ligar mesmo Divulgar um pouquinho Porque a minha agenda está cheia de espaço Então www.chambinhodoacordeon.com.br Não é chimbica, não Viu, minha gente? É chambinho Porque os velhos me chamam de chimbica É chimbica, é tocadorzinho, né? E aí estava lá no Piauí Passou a divulgação Não percam, hoje à noite, chambinho do acordeon E uma amiga da minha avó Você que é o chambinho Eu falei, sou E que diabo é acordeon? Eu falei, sanfone Só para situar o telespectador Esse cara, Donato, ele foi gerado E quase que nasceu em Jaicóis Na cidade do Piauí Ali perto de Picos Jaicóis, a terra do galo Nasceu em São Paulo Mas foi feito lá e ficou muito tempo Mas eu nasci em Santo Amaro Fui morar na Travessa Piauí Com dois anos de idade Eu passei três meses Era destino, né? Tomando aquele leite de cabrita, né? E hoje mora em São Bernardo do Campo, é isso? Isso Descanso, né? Porque, graças a Deus Hoje eu vivo mais aqui no Nordeste Graças a Deus Agradecer o carinho De todos os Todos os amigos Muito obrigado Realmente pela colher de chá Eu sou fã de vocês Muito obrigado Obrigado, obrigado Eu, inclusive, ia cantar Até alguma coisa do Gonzaga Mas eu poderia cantar com Já que João Cláudio cantou uma Também vou puxar um pouquinho De saco de vocês Você sabe de veras? Você está brincando, não? Sei, sei Eu só acredito vendo e ouvindo De todo jeito eu procurei o jeito Mas não houve jeito de me aproximar Dei uma palavra, me ensinei que não Um pequeno riso, um simples olhar Não sabe meu nome, nem quer aprender Quando eu telefono, não pode atender Se marca um encontro, há um imprevisto Pode me dar fora, mas eu não desisto Conquistar você é difícil demais Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil, eu não iria atrás Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil, eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil, eu não iria atrás Antes que alguém me conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz tanto tempo que eu não quero nada Do que você quer Luiz Gonzaga cantando os jornados Eu sentia por você na fase que nós começamos E aí? Agora eu sinto dez vezes mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz e infeliz assim Você me toca, mas o que lhe toca já não toca em mim Não conto as vezes que eu fui contar tudo e desisti Tomei coragem de perder E não minto Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente, amor, eu não sinto Vivo cansado de inventar desculpas que eu estou cansado Eu estou certo que nada dá certo, começa a ver Eu só desejo que você encontre quando me perder Alguém que mede o elo de sonhos que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde e desiste de tudo É falsos planos, esqueça o que houve, toque a vida em frente Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo do ponto final Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo do ponto final Do ponto final Eita! Foi show demais! João Cláudio Moreno, que é branco Sim, diga lá Xambinho Marratima Costa E esses músicos maravilhosos, Zonato Nosso João Neto Você tá com a ficha aí? A ficha tá com o Celso ainda Aqui Opa! Vamos registrar todo mundo pra agradecer Na bateria o Marcelo Lucena, no Zabumba o Júlio e no Triângulo o João Neto A cada um de vocês o nosso O seu apelido nele de os marombeiros do forró Eita! A cada um de vocês a nossa gratidão Pelo carinho, pela boa vontade de nos servir e servir ao programa A gente vai se encontrar muito por aí Deseja ao telespectador um domingo maravilhoso E no próximo domingo, nós estaremos de volta com mais um Cantos e Contos Agora vocês continuem com Com a moeda do dom, a cultura abriu um banco João Cláudio Moreno, branco e Xambinho do acordeon A voz do rei do baião, pela guela de João Brada João Cláudio não faz piada, a piada é quem faz João Impressionado eu fico com os clones de Luiz Mas o Estado está mais rico e a gente está mais feliz Até o próximo domingo, fiquem com eles Tchau, tchau, tchau Aê! 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 Eu sonhei que estava em Mascô, dançando o pagode russo Na voa de Cossaco Partia até o freio, naquele cai e não cai Partia até o freio, naquele vai e não vai Partia até o freio, naquele cai e não cai Partia até o freio, naquele vai e não vai Entra Cossaco, Cossaco, Cossaco agora Na dança do Cossaco, não fica Cossaco fora Entra Cossaco, Cossaco, Cossaco agora Na dança do Cossaco, não fica Cossaco fora Hoje eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Cossacô Hoje eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Cossacô Parecia até um frevo naquele cai e não cai Parecia até um frevo naquele vai e não vai Entra Cossacô, Cossacô dança agora Na dança do Cossacô não fica Cossacô fora Vem cá Cossacô, Cossacô goza agora Na dança do Cossacô não fica Cossacô fora João Cláudio, já que estamos aqui no estado da Paraíba Vamos cantar aquela? Vamos! Quando a lama virou, pega e manda caro secou Quando o ribaçã bateu asas e voou Eu então segui-me embora, carregando a minha dor Hoje eu mando um abraço pra ti pequenino Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor Eita, pau-pereira, que princesa já rocou Eita, paraíba, mulher macho, sim senhor Eita, pau-pereira, meu bodove não quebrou E hoje eu mando um abraço pra ti pequenino Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor Eita, eita, mulher macho, sim senhor Cadê aquele gritão? Vai lá! Eita, mulher macho, sim senhor Mas quando a lama virou, pega e manda caro secou Quando o ribaçã de sede bateu asas e voou Foi aí que eu vim-me embora, carregando a minha dor Hoje eu mando um abraço pra ti pequenino Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor Eita, pau-pereira, que princesa já rocou Eita, paraíba, mulher macho, sim senhor Eita, pau-pereira, meu bodove não quebrou Hoje eu mando um abraço pra ti pequenino Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor Paraíba perritodinha, mulher macho, sim senhor Eita, eita, mulher macho, sim senhor Eita, eita, mulher macho, sim senhor Mulher, mulher macho, sim senhor Mulher, escuta aí Mulher, fême, sim Mulher, boa É Mulher, linda Mulher, braba Sai pra lá, peste! Sim, senhor! Sim, senhor! Xambinho e o suor escorrendo pela regada do espinhaço. Olha aí, olha aí! Você tá com a caixa rancosa, fim da pé! Música 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 Viva o Brasil Viva a cultura brasileira